Reconda como é que tá o petiço? Tá bem. Alice, que idade tem, Alice? Cinco. Cinco aninhos, deixa eu te ajudar aqui. Me conta porque que tu resolveu estudar a gata, Alice. Eu olhei muita música. Olha ela pra eles. Olhei muita música e gostei. Daí eu resolvi pra gata. Meu pai, da minha mãe. Daí passou um tempo, daí eu pedi de novo e gostei. Não me botar nada. O que mais? Quanto tempo tu já estuda? Dois meses. Dois meses? Muito bem. Tu obedece bastante o pai e a mamãe? É. O pai mesmo assim. Alice, faz pouco tempo que faz aula. É... Já percebeu que ela é diferente do Arthur, né? A Alice... Muitas vezes tu não pergunta, né, Johnny? Ela responde assim. Naturalmente. É, Alice? E deixa ela falar direto, né? O Arthur já... Arthur? Um silêncio, né? Ele é muito engraçado, né? É... 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 Alice... O que que te ajudou... Já... No teu dia a dia, estudando gata? Alguma coisa? Por exemplo? Disciplina? Sabe o que é disciplina? Não. Foi também não. E o petiço? Meu, conta do petiço. Conta um pouquinho nessa hora do petiço. Só rapidinho, só pra nós tocarmos. Tá bem o petiço? Meio que teimou. 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 Teimou. Aqui. Bárbara. Mas a história do petiço é algo interessante. A dona Alice não estava obedecendo muito, né? Os pais, né? No colégio também. E aí... O pai e a mãe vão vender petiço. E eu ia comprar petiço. E aí ela se comportou muito bem, né? Resolveram a situação do petiço. Ela resolveu se comportar em casa. Senão eu ia perder o petiço. E eu ia comprar o petiço dela. Mas aí ela foi se comportando. E assim... Não, não, não. Não vou fazer petiço mais. Não vai ser preciso mais. E eu tento que ir muito parceiro. E depois... Com o passar da carruagem, o petiço era muito veiaco, né? Ainda bem que eu não comprei. Pensa num petiço que derrubou toda a família. Agora é teu. Agora é teu. É. Toda a família já derrubou. Todos. Toda a família. É. Mas eu dou aqui pra cá. Levante o petiço. Aí. Pra te ficar mais. Pra eles verem você melhorar. Aí. Pode sentar aí. Muito bem. Respira fundo. E vai com você. Respira. Olhe os dedinhos. Olhe. Segura. Só pra te ajudar. Ó. Isso não, não tenha pressa. Isso aí. Respira. Bom, ó. Não Tchau, tchau. A gente resolveu trazê-la, embora seja uma música muito simples, mas para uma criança de 5 anos muitas vezes é trabalhoso. A coordenação motora, o instrumento ainda para ela é muito pesado. A primeira estreia está a hora.